Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito a divulgar o canal, então não vale assistir o vídeo antes sem deixar sua curtidinha aqui pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado? Vou deixar meu Instagram passando aqui na tela, pra caso se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, hoje é dia de semana, acabei de chegar do serviço, lavei esse meu cabelo, e aí tô bem fresquinha, a coxina ali da porta, gente, tá toda aberta, porque tá muito calor, e aí aqui como venta bastante, eu deixei ali tudo aberto, e hoje eu vou gravar um pouquinho da minha noite pra vocês, vou fazer uma jantinha, um franguinho ensopado, que faz muito tempo que eu não faço, toda a minha noite pra vocês, tá bom? Então bora lá. Amores, vim aqui pra área, a primeira coisa que vamos fazer vai ser recolher essas roupas, olha, tá cheia de roupa aqui, já estão todas secas, e aí eu vou recolher e vou dobrar pra gente poder guardar. Eu não costumo passar roupa, tá? A gente passa mesmo na hora de usar, ou usa assim, amarrotada, gente, quando é dentro de casa, né? E aí pra sair, se é alguma roupa que é mais, fica mais amassada, a gente passa. Mas normalmente eu recolho do varal e já dobro pra guardar. Então bora lá. Tchau, tchau, tchau. Bom, meus amores, já recolhi a roupa que tava aqui, e agora coloquei outras que tava na máquina que era pra estender. Então coloquei mais aqui pra secar, pra aproveitar que tá ventando bastante, e já recolhi as outras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olá, amores. Agora que eu já limpei aqui, eu já lavei tudo. Eu gosto de sempre de cozinhar assim, em lugar mais limpinho. Então, eu lavo tudo primeiro. E aí, vou cortar aqui umas batatinhas, um temperinho, pra gente fazer nosso frango ensopado. E aí, vou cortar aqui. 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 Amores, limpei aqui de novo, porque já tinha umas loucinhas que eu sujei aqui, pra picar as verdurinhas. E aí, já limpei de novo, porque aqui é assim. Mas é assim, gente. A gente tem que ir fazendo as coisas, cozinhando e limpando. Porque senão, quando vai ver, tem um monte de louça de novo pra lavar. Então, eu gosto muito de já ir fazendo e já ir limpando a pia, lavando o que tiver que lavar, pra não ficar muita bagunça e muita louça. As roupas que eu tirei do varal, tá aqui, ó. Todas sem dobrar. Gente, a pior parte é dobrar roupa e passar, porque eu não gosto. Quem mais é assim, não gosta de passar e nem de dobrar? Ai, gente, eu não gosto de verdade. Mas fazer o quê, né? Tem que dobrar. Então, bora dobrar essas roupas pra poder colocar nos seus lugares. Tchau. 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 Bom, amores. Acabei de dobrar lá as roupas e vim aqui olhar o frango. Já desliguei. Vou tirar aqui só a pressão pra gente ver se tá bom. Bom, amores. Nosso franguinho ficou ótimo. Tá bem molinho. Tá até desfiando, ó. Nossa batata também ficou bem molinha. E já tem tanto tempo, gente, que eu não como o frango ensopado. Agora eu vou ligar aqui o fogo só pra secar um pouquinho essa água. Eu coloquei bastante água. Então, eu vou deixar um pouquinho aqui no fogo só pra secar mais um pouquinho essa água. E aqui, gente, tem a farofinha. Essa farofinha veio na minha cesta. É gostosinha. Ela veio na cesta. Então, a gente tá aproveitando pra comer. Então, eu vou colocar o meu prato agora. E já volto pra mostrar pra vocês. Bom, amores. Então, aqui tá meu prato. Coloquei arroz, farofa e o frango com batatinha, gente. Eu não misturei o feijão porque ficou um pouquinho da calda do frango. Então, eu não quis misturar pra não ficar, tipo, muito ensopado, sabe? Muito molhado. E aqui tá meu suquinho. E agora eu vou comer, gente. Eu tô morrendo de fome. Bom, meus amores. Eu vim aqui pro quarto. Vou comer aqui. Eu coloquei meu suco ali em cima, ó. E aí, vou comer aqui, gente, que eu tô assistindo a Dani Lima. Não sei se vocês já conhecem o canal dela. Se você conhece, deixa aqui nos comentários. Gente, eu amo muito, muito, muito os vídeos dela. Gosto muito de assistir. Sou viciada na Dani Lima. Se você não conhece, vale a pena você conferir. É bem legal o canal dela. E tô aqui, gente, assistindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, esse é o canal da Dani Lima. Eu gosto muito dos vídeos dela. Eu vou ficar aqui, gente, assistindo. Vou ficar aqui assistindo um pouquinho ela. Vou terminar de jantar. E aí eu vim aqui só pra me despedir de vocês, tá bom? Bom, meus amores. Acabei de escovar os dentes. Já descansei aqui um pouquinho pra comida poder digerir, né? Faz mal comer e já ir dormir. Então, esperei um pouquinho. Fiquei aqui assistindo, gente, um monte de canal de um monte de gatona que eu acompanho, que eu gosto muito. E é isso. Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de passar um pouquinho do tempo de vocês aqui comigo. Não vai embora antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo, tá bom? Sem se inscrever também no canal se você não for inscrito. Se você não for inscrito, já se inscreve aqui embaixo pra acompanhar todos os vídeos, não perder nenhum vídeo, tá bom? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo também pra caso, se você não me segue, me siga lá, que eu sempre sou por lá. Então é isso, meus amores. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.